Bom dia meu amigo, bom dia minha mídia, em primeiro lugar agradecer a Deus, agradecer a você que me dá essa audiência todos os dias, aqui pela Band Amazonas, você aqui de Manaus e também do interior do estado da Amazônia, você que me dá essa audiência todos os dias, a mim, ao Reiso, e vocês conhecem a minha história, a história do Reiso, a história da minha família, você me acompanha há mais de 14 anos, você sabe o que eu tenho feito, mas algumas pessoas, infelizmente, algumas pessoas não tem coragem de mostrar quem são, realmente quem, como é que ele, como essas pessoas trabalham, às vezes se escondem, não tem coragem de mostrar a cara, mas falam dos outros e, mas não mostra a sua cara, eu quando faço alguma coisa, eu mostro a minha cara aqui na televisão, eu entro na casa de 200 mil pessoas por dia, todos os dias você sabe disso, você conhece o meu trabalho, o esforço que eu tenho feito, para levar esse programa, mas hoje eu quero pedir desculpa a você de casa, quero pedir desculpa a você que está me assistindo agora, porque tem momentos que a gente não pode se calar, tem momentos que a gente tem que falar a verdade. ontem vocês viram, eu falei aqui, há mais de dois anos, no outro programa, ano passado, que eu denunciava o prefeito de Iranduba, eu vi aquele povo ligar para o meu programa e pedindo, pelo amor de Deus, que eu mostrasse o descaso lá, que acontecia no Iranduba, o desvio do dinheiro público, como eu falei ontem, vou repetir de novo, as crianças que choravam com dor, o senhor e as senhoras aí do Iranduba, você que me assiste, você sabe disso, e chegando no hospital, não tinha remédio, porque entrava a nota fiscal e o remédio não entrava, isso está sendo alvo de investigação da Polícia Federal, é recurso federal, a mesma coisa da merenda escolar, quantas crianças ficaram com fome, desmaiavam nos barcos, nas comunidades, que transportam os alunos, porque entrava a nota fiscal e o dinheiro, eles pagavam, mas não entrava a merenda das crianças. E o que me chamou a atenção é que tem um blog que eu nunca acessei, não acesso, não leio, para mim ele pode falar o que ele quiser, porque para mim ele não tem credibilidade nenhuma, para mim ele é um chantageista, para mim ele faz extorsão, porque quando eu fui candidato a prefeito, ele quis me extorquir, a mim ele mesmo, ele sabe o que eu estou falando, que é esse cidadão do blog do Holanda, eu não tenho medo, jamais vou temer esse blog, um homem que o Amazonas não conhece, não sabe quem é esse cidadão, qual é o serviço que esse cidadão presta à população do meu estado, a não ser acharcar os outros, a não ser fazer extorsão quando quer colocar as coisas, e aí as pessoas vão e vão ter que ceder aos caprichos dele para ele não colocar. ontem ele foi o único blog que não deu sequer uma linha da operação deflagrada pela Polícia Federal, ele não deu sequer uma nota, nada, zero, por que que você não deu, você se diz seu dublê de jornalista para mim, você é, que gosta de dar furo de reportagem, por que que não deu o furo de reportagem da deflagração que houve da Polícia Federal lá? Por que a operação Cauchy, né? Por que que você não deu uma nota para mostrar à população o nome de todos os criminosos que fizeram? O desvio de mais de 60 milhões de reais do povo de Iranduba, não deu nada, ficou calado, quem cala consente, e quem consente tem algo de errado nisso. Eu mesmo com o perfil de um programa diferente, mas eu tinha que esclarecer para a população ontem, porque eu tinha feito várias delícias. Esse cidadão que foi preso, que foi prefeito de Iranduba, ele foi do meu partido. E quando eu soube o que ele estava fazendo no Iranduba, eu expulsei ele do meu partido. Antes de eu expulsar ele, mudou de partido. Ele foi para um outro partido. Mas no meu partido ele não ficou. E eu continuei fazendo as denúncias. Agora, esse dublê de jornalista, chamado Holanda, que gosta de falar da vida de todo mundo, deu uma nota, está aí no blog dele, que me mostraram, porque eu não leio o seu blog, você vai falar quantas vezes quiser, para mim, não tem importância nenhuma, não vai mudar nada na minha vida. Porque para mim, você não faz diferença nenhuma na minha vida. Eu construí uma história no meu estado. Eu tenho nome e sobrenome, e as pessoas sabem quem eu sou. Você tem nome e sobrenome, mas ninguém me conhece, porque você se esconde. E quem se esconde, não é sério. Ele deu uma nota, dizendo que eu teria emprestado, não sei quantos milhões de reais, que eu acho que você pode ter esse dinheiro, porque deve fazer isso com os outros. E que o prefeito entrou no crime, para desviar da prefeitura, desde o dia que foi ser prefeito pelo meu partido, o qual eu ajudei, porque eu confiei, porque ele era um plantador de cebola, ele era um mototáxi. E como se tratava de uma pessoa humilde, veio no meu coração, na minha consciência, me dizer, é um homem humilde, é claro e evidente, que vai olhar pelo povo humilde, mas não, ele deixou subir para a cabeça, e cometeu vários crimes. Não sou eu que estou dizendo, quem diz isso, é o Ministério Público Estadual, e a Polícia Federal. Eu não falei nada aqui, que não foi dito, pelo Procurador-Geral de Justiça, em sua reportagem, e pela Polícia Federal, que está investigando, e eles estão presos, quem está preso, é criminoso, ninguém é preso, sem ter cometido nada. Não só ele foi preso, são vários que estão presos, está preso o prefeito, está preso o secretário de finanças, o filho do secretário, a irmã do prefeito, está preso empresários, eles estão presos lá, de brincadeira, e aí esse cidadão vem, depois que eu falei isso ontem, ele vem, e dá uma nota, dizendo, que ele foi, o prefeito, começou a entrar no crime, para desviar do crime, e depois, que foi eleito a prefeito, de Iraduba, pelo PTB, porque, para ele me pagar, ele não saia das minhas mãos. Eu quero dizer para você, que para você, lavar sua boca, com água sanitária, para quando eu falar no meu nome, me respeite rapaz, o Amazonas, não me conhece como nada, você é um desconhecido, que se esconde, atrás de um computador, não mostra a sua cara, eu não sou menino de recado, como você era, você sabe muito bem, o que eu estou falando, agora você achar, que eu falei ontem, foram aí com você, devem ter conversado com você, para dar essa nota, para querer manchar, o meu nome, aí está difícil, meu amigo, você não vai fazer isso comigo não, eu sou um político, graças a Deus, eu sou um pastor, graças a Deus, hoje, além disso, sempre fui empresário, e sempre fiz o meu trabalho, mostrando a minha cara, nada é escondido, não mando ninguém fazer por mim, ontem, quando conversaram com ele, ele deu essa nota, dizendo, falando mal de mim, por que que você não falou, o nome de todos os empresários, que estão presos, por que você não falou, no nome do prefeito, que desviou mais de 60 milhões, da prefeitura de Iranduba, por que que você não falou, no nome do secretário, que está preso, por que que tu está calado, e não tem palavras de falar, será que você participava, todo mês, tinha que receber, da prefeitura, para ficar calado, porque você não falou nada, e você vem querer, falar de mim, e jogar para mim, tirar o foco deles, e jogar para mim, sou presidente, de um partido, o qual, quando ele fez, a coisa errada, de Iranduba, eu expulsei ele, do meu partido, agora, vem quem eu defender, criminoso, tem vergonha, tenha vergonha, honre a calça, que você veste, não defenda, criminoso, que deixou, crianças, mutiladas, no Iranduba, quantas mães, quantos pais, não morreram, porque não tinha, remédio no hospital, quantas crianças, não passaram fome, a sua consciência, não dói, quando você dorme, não, será que você, deita, com a sua cabeça, no caminheiro, e a sua consciência, está tranquila, de saber, que você, não está denunciando, por que, você tem algo, com eles, de um processo, meu, você não escapa, jamais, nem que seja, para pagar, a cesta básica, mas você vai provar, se eu me prestei dinheiro, e eu desafio a você, eu estou te desafiando, a você, provar, uma vírgula, contra mim, de errado, lá em Iranduba, que tem o meu nome, que tem a minha digital, que eu tive algum emprego, que eu tive alguma coisa, com esse prefeito, me mostre isso, já que você, é metido a ser investigador, a você descobrir as coisas, no sobrenatural, da noite, né, porque ontem, quando terminou, meu programa, de repente, você deu uma nota, agora, dá uma nota, dá o nome, de quem são, as pessoas que são presas, mostrando aí, nesse seu, blog, como é que eles faziam, todo esse, esse desvio do dinheiro, fala deles, não tem coragem, quando a gente, tem alguma coisa presa, a gente não pode falar, a gente tem que ficar calado, como você está caladinho, agora, vem colocar meu nome, achando que eu vou ficar calado, não, me respeite, me respeite, se você acha, que esse seu blog, tem esse poder, para fazer isso, eu estou preparado, é que a gente vá, para esse confronto, eu e você, bora ver quem é que tem, credibilidade, com a população, se é um homem, que se esconde, de trás de um computador, para falar dos outros, e me mostra a cara, ou se é alguém, que tem que falar, de vir para a televisão, e quando tem que falar, fala mostrando, não manda ninguém não, eu faço, você sabe, meu amigo, o que eu tenho feito, que eu tenho sufrido, nessa cidade, nesse estado, as perseguições, para fazer o trabalho, que eu tenho feito, agora, não é um homem desse, que surgiu um dia desse aí, com um blogzinho, que vai manchar a minha história não, de forma alguma, não te conheço rapaz, tive uma vez com você, quando fui candidato a prefeito, dar uma entrevista, e quando sair de lá, você sabe, que você quis, fazer uma situação a mim, para poder, botar algumas coisas, no seu blog, e eu não quis, eu não faço desse jeito, eu tenho crédito com o povo, agora, se você, quer defender, esses criminosos, que estão presos, defenda, faz o que você quiser, mas não use o meu nome não, seja homem, honre, honre a sua família, honra o teu nome, se tu acha que, você tem nome, nessa cidade, não jogue para cima, dos outros, para levar o foco, de quem, cometeu crime, nele Anduba, Eu quero pedir, desculpa a você, o meu programa, o meu estilo, não é esse, e eu vou para o que interessa, agora, porque esse cidadão, que eu estou falando, será que um dia, ele ajudou, pelo menos alguém, com um copo d'água, será que esse cidadão, um dia lembrou, que você está doente, que tem alguém, que está morrendo, que tem um viciado, nas ruas, que quer um tratamento, será que ele sabe, o que é isso, não, isso para mim, é um inútil, para minha sociedade, do meu estado, e agora, eu vou para o que interessa, agora você, sabe, o que você quer, a formiga, sabe, a folha, que ela, pode tocar, vamos esperar, o que ele vai querer, eu quero, qual é a, você já ouviu falar, vou mostrar, para você, mais um, que é vítima, desse tipo, de coisa, que acontece, se o dinheiro público, fosse bem aplicado, se o dinheiro público, fosse aplicado, nas coisas, corretas, não tinha pessoas, passando o que eu mostro, na televisão, e fazendo o que eu faço, não tinha por que fazer isso, se está tudo funcionando, vou mostrar a vocês, o Edinho tem quantos anos, tem 48 anos, 38, 38, 38, 38 anos, me fez, mandou um vídeo para mim, pedindo, pedindo, pelo amor de Deus, para me ajudar a ele, sair das drogas, para me internar, e eu, fiz, a vontade, o desejo dele, como eu tenho esse desejo no coração, de fazer isso, com todos, e irei fazer, o quanto eu puder, não vai ser essas pessoas, que vão, me entristecer não, de forma alguma, eu vou continuar meu trabalho, e esse tipo de gente, eu gostaria que a minha assessoria, e gostaria que as pessoas, que fossem meus amigos, nem me falassem, que esse cidadão, esse dublê de jornalista, jornalista sério, não faz isso, comentasse para mim, o que ele fala, nesse blog dele, eu não quero saber, eu vou continuar, fazendo o meu trabalho, e ajudando as pessoas, que precisam, eu vou mostrar para vocês, a história agora, do Edinho, o Edinho já está internado, ontem ele foi internado, o Nilson foi lá, eu não pude, mas, eu acertei tudo, e ontem ele foi buscar ele lá, com a minha equipe, e levou ele para ser internado, e se Deus quiser, eu vou mostrar ele aqui, os frutos, do meu trabalho, eu estou mostrando aqui, no programa, eu posso mostrar, eu tenho moral, para me mostrar aqui, isso, graças a Deus, por onde eu passo, as pessoas, tem o maior carinho, o maior respeito, por mim, está passando, já mais de 5 mil vídeos, mas eu não tenho, como alcançar, todas essas pessoas, de uma vez, tenha paciência, eu sou, só eu, e o rei, é a minha produção, abaixo de Deus, mas eu vou chegar, até você, coloca por favor, o Edinho, por favor, você já ouviu, falar, de um Deus, que é tão grande, mora no, meu coração, seu braço, é a ponte, na escuridão, seus olhos, iluminam, minha vida, bom dia, Sabino, eu, tenho 38 anos, preciso de ajuda, eu não aguento mais, essa vida, usar droga, queria mais uma oportunidade, na minha vida, poder mudar, mostrar para a minha família, que eu sou capaz, de melhorar, sair dessa vida, dos vícios, peço de vocês, essa ajuda, que eu possa, ser internado, que eu preciso de mais, a minha última chance, de se recuperar, ser alguém na vida. Como vocês, de casa, poderam acompanhar o vídeo, esse, é o Edson Rocha, de Oliveira, ele, conhecido, aqui no bairro, carinhosamente, como Edinho, está, jogado, nas drogas, mas, procurou a ajuda, do nosso programa, e nós viemos aqui, no Nova Cidade, no conjunto, Cidadão 6, estamos indo agora, na rua 111, para conhecer de perto, a história, de Edson, o Edinho. Nós já estamos aqui, na rua 111, e vamos, nos dirigir, até a casa, do Edson. Na verdade, foi ele quem viu o vídeo, mas ele não sabe, que o dia seria hoje, o dia, em que a vida dele, seria renovada, mais uma vez. Esse, é apenas um pedaço, do trabalho, que estamos fazendo. Vamos aqui, na casa, conhecer, de perto, a história, de Edson. Vamos aqui, acompanhar. Ele não sabe, que estamos chegando, né? Oi, Edson. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Vamos aqui, conhecê-lo. Sim. Nós queremos entrar? Sim. Tão pouco? Pode. Vamos lá, pessoal. Oi, Edson. Tudo bem? Tá bom. Renovação? Mandou o vídeo pra gente, né? Aham. Esperava que a gente chegasse aqui hoje? Esperava, mas não sabia quando. Esperava ansiosamente. Tá decidido mudar, renovar a vida mais uma vez? Tô decidido. Ser de novo, um homem novo, né? Poder ficar junto com a minha família, que tô perdendo tudo. e poder recomeçar tudo de novo, dignamente, sem droga, sem bebida, sem nada, né? Quando você para e pensa, como você era no passado? Aquele homem forte, aquele homem que realmente dava orgulho à família. E hoje? Como é que você se vê? Acabado. Acabado. Tanto eu, como a minha família. Assim, como as duas partes. Tá se acabando tudo. E uma tristeza muito grande na minha vida. Eu ando refletindo muito. Às vezes, quando eu me olho, assim, no espelho, eu olho uma foto que eu tenho, que eu tô forte, que eu sempre que eu tava bem, isso me dá uma revolta, um desgosto tão grande. E hoje tem, hoje partiu a decisão, né? De querer mudar. Isso. E eu quero. Eu quero mudar. Eu preciso. Tá preparado? Tô preparado. Vamos em busca de uma renovação, não é isso? Isso. E eu creio que eu vou conseguir. E eu quero recomeçar tudo de novo, novamente. Pudei na casa do meu pai, pudei na casa da minha mãe. Não ficar aqui só trincado, usando droga. Quando foi que surgiu a ideia de você fazer um vídeo e enviar para o programa? Foi um dia que eu tava andando por aí, encontrei uma pessoa e ela me perguntou se eu queria ter uma mudança de vídeo. E eu falei pra ela que queria, que eu quero. E aí foi como aconteceu tudo isso. O que eu mais quero mesmo é me livrar de essas drogas. Você já ouviu falar de um dedo Porque tá me acabando pra mim com tudo, com tudo, tá me acabando com tudo. Então, hoje nós iremos, você tá pronto a nos acompanhar até o centro de recuperação e passar um certo período até que você recupere? Sim, com certeza. é o que eu mais quero que eu tô precisando é me tratar Eu tenho informação, Edson, que você fez até o quarto período de teologia, você fez, é isso? Foi. Foi. Morei em Brasília, São Paulo, Guaratinguotá, Maranhão, vários lugares, Fortaleza, mas tudo se acabou. Então, Leandrão, você tá vendo aí seu filho, né? Mandou o vídeo, Leandrão, mandou o vídeo e aí tá aqui, ó. O que você não tem a dizer? Olha, eu quero muito agradecer primeiramente a Deus porque eu orei muito que meu filho tivesse uma ajuda que eu veja a situação dele aqui, desse jeito, abandonado, sozinho, né? Então, eu agradeço muito a Deus e vocês que estão aqui me ajudando, o que me deixa mais emocionada é o jeito dele, como ele tá, como ele, né? Assim, como é que a gente fala, assim, o sofrimento dele porque ele sofre também, né? Assim como eu sofro também, ele sofre com esse abandono e com tudo. Então, aqui é o recomeço de tudo, de uma vida nova. Então, vamos dar um abraço assim, de confirmação de que vai, que tudo vai mudar. Depois de contar a história de Edson, nós estamos agora nos dirigindo para o centro de reabilitação aos dependentes químicos que fica na AM-010 no quilômetro 57. E é pra lá que vamos, na companhia de Edson e o nosso e a mãe. Pai, em nome de Jesus, eu te abençoando, que eu te abençoando. Pai, em nome de Jesus, tu sabe que tu tá coberto de oração, né? É? Pai, eu quero ver você lindo, maravilhoso, sabe, muito tanto por ti, né? Falou, falou, vá com Deus, Deus te abençoando. Deus te abençoando. Eu não parei, eu creio. Você sabe quanto você é amado, né? A eternidade é o começo da história E todo o universo é pequeno demais É só o amor Que Deus possa lhe abençoar grandemente que vai ser um presente de Deus, tá? Que Deus lhe abençoe. Como é que tu vê isso? Sabendo que todos se abandonaram, mas a mãe sempre ao teu lado. Eu venho primeiramente agradecer a Deus e ao Sabino a poder dar oportunidade pra todos que querem se recuperar desse vício da droga, né? Pra mim tá sendo uma felicidade muito grande poder recomeçar com a minha família, com a minha mãe, o meu pai, as minhas irmãs, poder continuar aquilo que eu perdi atrás, né? Poder recomeçar novamente, ter esse recomeço de homem novo e me recuperar e poder sair de lá, ir na minha casa, poder chegar na casa da minha irmã, dar um abraço nela, meus outros parentes que se afastaram de mim. Quer mostrar que isso não vai acontecer, né, John? É, foi uma coisa que eu resolvi, que eu tinha que resolver de qualquer maneira, sair desse mundo das drogas, como eu tava falando. Acaba com a gente, e acaba mais com a nossa família, com a minha mãe, com o meu pai, é o que mais se destrói, como ela falou ainda agora. Acho que ele não sabe o tanto que ele faz a gente sofrer, e refletir muito sobre isso, o quanto ela sofre. Minha família toda sofre com essa doença, né? Não é um problema, é uma doença que a pessoa tem, a droga. E venho agradecer mais uma vez a Deus e ao Sabino, que tá dando muitas oportunidades a cada jovem, senhores, mulheres, que tão querendo se recuperar. Quem quer se recuperar, abraçar essa chance que tá sendo, essa oportunidade maravilhosa, de se renovar, poder mudar, como eu quero mudar. Eu quero. Eu tava esperando, eu não sabia quando isso ia acontecer. E agradeço muito a Deus que isso aconteceu hoje, nesse momento. E lutar, lutar mesmo, para melhorar. Ter uma vida nova mesmo. Me afastar dessa coisa ruim, dessa doença, que vem acabando com muita gente, com muita gente. Desde quando o Sabino começou o programa dele, todos nós lá de casa, a gente gosta muito dele. A gente sempre assiste ele. Agora ele começou de novo, eu liguei logo pra minha irmã, eu digo, Grátano, sabe quem já tá fazendo o programa? Ela disse, quem é? Eu disse, é o Sabino. O Sabino voltou. Sabe? Aí eu sempre dizia pra ela, quem sabe se eu fosse lá com o Sabino, ele não ajudava o Edinho pra levar ele pra algum lugar. porque eu escuto ele falar que levou, as pessoas mostram e eu acreditava assim, até então eu não acreditava assim que ele ia levar ele porque eu nunca tinha falado com ele. Mas Deus mostrou a ela que deu a direção e ele agora tá aqui, indo pra lá. Com a ajuda dele e a ajuda de Deus. e vocês que estão nos ajudando, levando, entendeu? Então é só uma prova de que Deus escuta nossas orações. Deus escuta nossas orações e atende. Ele atende no tempo dele, não é do nosso, é no tempo dele, é no tempo de Deus. Então, olha, Deus resolveu o que era hoje. Que era hoje que ele ia. Então nós estamos indo, né? Então eu tô muito agradecida a Deus. e eu não me canso de agradecer a Deus por toda essa ajuda que tá tida, essa ajuda tão boa de ele se recuperar. Tá certo. É a felicidade de mãe e filho, não é? Já que nós estamos fazendo a nossa parte. Estamos chegando ao Centro de Reabilitação Ismael Abdel Aziz aqui na AM-010 no quilômetro 57. E você também, que tem alguém, um ente querido na tua família que está procurando a recuperação, procura o nosso programa, mande seu vídeo e nós faremos, né? Estaremos lá presente no teu endereço, na tua casa e faremos também o mesmo, o mesmo que estamos fazendo pelo, por essa família, pelo Edson e dona Deusa, né? Que buscou o programa e vamos fazer um pouquinho, um pouquinho, mas que é muito grande segundo ela. Agradecendo a Deus por nós estarmos em suas vidas e nós estamos apenas fazendo a nossa parte. Vamos lá para o Centro de Reabilitação com essas duas pessoas onde a mãe está levando o Edson, né? Para se recuperar lá no Ismael Abdel Aziz. Não é isso? Sim. Vamos lá, gente. Estamos chegando. Pronto, chegamos. Chegamos ao nosso destino, onde vamos trazer o Edson, né? Aqui no Centro de Reabilitação, como já falei, Ismael Abdel Aziz, na companhia da sua mãe, dona Deusa. E aí, chegamos no local onde você vai conseguir se recuperar com a graça de Deus, né? Sim. Peço muito a Deus, creio muito que eu vou mudar e poder ter essa transformação. Preparadíssimo já para preparar a água para essa nova vida? Sim, com certeza. E agradecer o Sabino, mais uma vez, né, por essas oportunidades. E mostrar para ele, para todos, que eu vou me renovar, ser um homem novo. E poder, uma hora, agradecer ele. pessoalmente, né? Está certo. E a mãezona aqui, está feliz? Estou muito feliz. Graças a Deus, quero agradecer muito a Deus por ter conseguido trazer o meu filho para cá, né? Com a ajuda de Deus, do Sabino. Quero agradecer muito o Sabino. Eu espero me encontrar com ele e agradecer pessoalmente para ele. Porque se não fosse Deus e ele, a gente não estaria aqui. e eu creio que vai dar tudo certo, que já está dando tudo certo. Amém. Muito obrigada. Está certo. Depois de uma longa caminhada, de um percurso muito grande, mas nós estamos felizes. Porque é aqui onde o Edson vai se recuperar. Meu Deus, ele não chega antes nem depois. Ele chega na hora exata e foi o que aconteceu na vida dessa família. Portanto, a nossa parte está sendo feita graças a Deus. Amém. 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 O Edil já está lá no centro, né? Já deve estar. Já passou pelos exames que tem que fazer. Sua mãe está mais tranquila. Eu quero dizer para a senhora que a senhora não me deve nada e não tem que me agradecer. A senhora agradece a Deus. Deus que me colocou aqui. Deus que tem me dado condições a mim, ao Reiso, para que a gente, a nossa produção, para a gente continue fazendo esse trabalho. Agradeça somente a Ele. E eu estou terminando o programa e quero deixar para esses que falam de mim, para esses que querem de alguma forma me derrubar. Mas está difícil. Você não conhece o Deus que eu conheço. Quero dizer para você que a única coisa que eu posso fazer com você é orar por ti para que Deus possa te abençoar e te dar direção na tua vida. Porque um dia tudo isso vai passar. hoje o que você está fazendo a sua consciência vai acusar. E eu quero deixar para você de tudo isso que você falou eu vou deixar esse clipe aí como testemunho do meu trabalho. É a única forma que eu quero mostrar para você. se você não está assistindo mas as pessoas que trabalham com você está. Esse é o trabalho que eu faço na cidade de Manaus. Elevando as pessoas que querem se tratar querem se recuperar aqueles que passam fome aquelas crianças especiais aqueles que não têm direito de um trabalho aqueles que não têm direito a acesso à saúde à educação tudo isso eu tenho feito e ainda cuidado do lado espiritual isso é o principal eu tenho dado amor e carinho a essas pessoas a qual o povo não me conhece como uma pessoa dessa que faz pelo menos uma partezinha mas tudo bem Deus vai cuidar de você coloca por favor quero me despedir em primeiro lugar agradecendo a Deus pedindo desculpa de você porque eu deveria ter aproveitado esse espaço para mostrar outras histórias mas eu tinha que esclarecer isso e pedir para os meus amigos minha família que por favor não fale no nome desse cidadão para mim e nem leia nada do que ele escreva e aos meus amigos e aos milhares de pessoas que me assistem não acesse o que esse rapaz escreve nesse blog dele não vai edificar nada nada na sua vida e nem acrescentar mandar um abraço para o Tatinho aí do Iranduba e o povo do Iranduba que tem festa enquanto ele fala aqui o povo lá tem festa que se livraram de uma quadrilha que se instalou e a polícia federal desbaratou todos e prendeu e tem gente para ser preso ainda fique com Deus um forte abraço e até amanhã se Deus quiser com uma nova história no nosso